Na água! Afunda ela! Afoga ela! Caldinho, caldinho! Batiza! Batiza! Help me, help me! Chama o vale! Pega! Toma ela, toma ela! Põe ela ali, ó! O mistério da... Põe o caralho! Vá, seu pedaço! Viu? Isso quer dizer que você vai ter muitos bichos feios, esse... Esse... Ela é minha! A borboleta é minha! Afoga ela! Afo... Tchau! I will do the end of the day. I will do the end of the day. I will do the face. 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 Cara! Flávia gosta de atrapalhar. Olha lá, ó! Perceção, perceção! Ela vai atrapalhar o esquema do Paulinho! Vai empatar a foda do Paulinho? I will do the face. Me enchendo e a luz. Come on! I will do the face. I will do the face. I will do the face. Obrigado.